Deixa eu ver Isso, tem Coloca no edit Coloca no editar Ele demora um pouquinho por causa do delay mesmo Aí, aí, foi Perfeito Tá publicando agora, já estamos online Então, digamos assim A ideia de trazer aqui nas aulas Quando eu trago na School of AI É trazer algo de diferente Ou algum complemento que a gente não costuma ver Nas outras apresentações Às vezes ver muita parte técnica Às vezes ver muito o código Então, eu quero trazer aqui uma abordagem diferente Digamos assim, de onde saiu essa inteligência Porque Cada vez mais que a gente vai avançando Nos modelos Eles vão ficando mais abstratos Eles vão chegando mais em Arquitetura de computação Alguns dos termos que eu vi No artigo Dos criadores Eles estavam se baseando muito em outros artigos Que eram, por exemplo Você via muitas palavras assim Autômatos finitos Quem é da engenharia e da computação vai lembrar disso Falava muito sobre grafos Arquitetura de computação Neurociência Porque, digamos assim A parte do cálculo, ela tem importância Mas Se a gente for separar melhor Nós temos, digamos assim Dentro da matemática Três áreas que a gente aprende mais na escola A álgebra, a aritmética e a geometria O que o modelo de Machine Learning Tenta fazer? Automatizar aquilo que a professora Bernadette Te ensinava lá na escola Descobre o X O Machine Learning Ele vai tentar descobrir o X Mas o X De problemas mais complexos De problemas maiores Que tem menos precisão Então aqui Eu quis aproveitar essa aula Na verdade Tem até um plot twist Que já é o começo da aula Por causa do jeito que eu vou começar ela Não estou contente com ela Porque eu acho que ela podia ter mais Eu podia colocar mais coisas nesses slides As adversidades aí Até gostaria Se vocês quiserem Eu faço uma continuação dessa aula Uma parte 2 Que eu na verdade estava até planejando Que fosse cada um desses momentos aqui Seriam Acho que Três aulas Que a gente estava planejando no início Uma que eu queria falar Que vocês vão ver aqui Sobre a inteligência natural A outra sobre o LSTM E os modelos de aplicação E a outra que a gente tinha antes Que era uma aula só sobre Aplicação no mercado financeiro Então Digamos assim Tem alguns slides Que parecem um pouco perdidos Mas eu vou caminhando com vocês Vocês podem tirar as dúvidas E se for necessário A gente faz igual a aula De séries temporais com Bitcoin Que nós tivemos O pessoal pediu Biz A gente fez uma segunda aula Numa quarta-feira Do dia seguinte Online mesmo Sem estar local Mas mesmo assim Passaram 94 alunos No meio do vídeo Que o Google Analytics E motras Tipo 17 alunos ficaram A aula inteira Assistindo essa segunda aula E 94 alunos Passaram pelo vídeo Durante as duas horas e meia Que eu falei Sobre Estatística Análise de Bitcoin E eu estou comentando isso Porque essa aula A cada modelo que vai passando Ele vai puxando As informações das aulas anteriores E vai ficando um pouquinho Mais complexo Porque assim A estatística é importante Mas Machine Learning Não é estatística Machine Learning É o primeiro A estatística É o primeiro estágio Do Machine Learning O primeiro e o último estágio Digamos assim Porque É o estágio inicial Que você faz a análise dos dados Você vai separar os dados Entender a cultura E está no último estágio Onde você faz a visualização dos dados E o tratamento final Para aparecer A estatística Ela é utilizada ainda No meio da Machine Learning Mas Ela é utilizada como uma ferramenta Em alguns momentos Porque O Machine Learning Volta mais ainda Para a parte matemática Numa questão de álgebra Aquilo que a professora Bernadette Ensinava Você quer descobrir o X Mas como eu vou descobrir o X Eu já tenho técnicas Que eu não consigo Pegar Então eu vou fazer o que? Olhar a natureza E no caso dessa técnica de hoje Eu vou olhar o próprio cérebro humano E eu vou mostrar um professor Muito interessante Que eu Digamos assim Acabou Sem perceber Fazendo parte da minha base E ajudou a melhorar Digamos Sobre tanto a inteligência Minha Quanto Entender a inteligência artificial Porque Como é uma abdução Muito da parte das ciências exatas É uma abdução Igual a física Que vem lá da etimologia Latim e grego Que é da natureza Física é de observar a natureza Portanto a estatística Digamos assim Ela É uma filha da física aplicada Onde você analisa tudo Mas de uma forma mais abstrata Com a estatística Mas tudo isso Digamos assim É um passo a passo E aqui a gente vai ver Um passo da rede neural Do LSTM E eu vou puxar um pouquinho Sobre a inteligência natural E na segunda parte da aula A gente vai ver um modelo Do LSTM Com o Bitcoin Então eu tentei juntar As três aulas Mas Espero que vocês gostem Eu quero mostrar Que assim Minha preocupação É mostrar o que Algo a mais Do que já tem Porque vocês podem colocar No YouTube Vai aparecer dezenas De vídeos sobre LSTM Mas eu senti falta Desses detalhes Que eu vou colocar aqui hoje Então eu vou dar foco Nos detalhes Que eu senti falta E depois Com o código Vocês conseguem ver A outra parte E conseguem ver Os outros vídeos Dando foco Digamos a visão mais macro A visão lá Por exemplo Ah, vou chamar só A base de dados Mas eu quero mostrar Para vocês Uma forma lúdica É meio que uma aula Experimental Isso daqui Então LSTM Eu sou Victor Venitz Essa é a School of AI Opa, errei aqui É a aula 19 É porque ia dar Na aula 18 Ia dar na semana passada Isso daqui Está dentro Digamos Do pacote De Deep Learning Sobre Long Short Term Memory E essa E a LSTM É um tipo De rede neural Recorrente Então A gente busca Um pouquinho Dos conhecimentos De rede neural Que teve na última aula E aqui então Eu não vou dar Muito foco nela Vou dar foco No conhecimento Abstrato Da LSTM E mostrar um exemplo Rodando Até aqui então Olha só Coloquei ali A aula 17 Até aqui Mas é a aula 19 Todo mundo vai ver no link Eu vou mandar no GitHub Com isso daqui corrigido Eu estou devendo Também para o pessoal A última aula Devo, não nego Coloco assim que possível É porque Na entrega final Eu não quero que o código Não seja didático Para vocês conseguirem Rodar com tranquilidade Na última aula Na anterior Sobre Na introdução de Deep Learning E na aula que eu dei Sobre Autoencoder Estava com um código O exemplo que eu peguei Foi usando TensorFlow Dentro do Google Colab Mas eu queria Que fosse independente Desse ambiente Para você rodar Na sua máquina E hoje em dia Você consegue até Rodar o Python No Android Tem por exemplo PyDroid E outros programas E você roda Jupyter aqui Isso daqui Foi o que Digamos Me salvou Porque quem trabalha Muito com isso Sabe Putz Estou lá no ônibus agora Você fica uma hora Às vezes você pensa na vida E você pensa Ah, eu descobri Como resolver aquele modelo E você Tendo um celular aqui Que você pode rodar um código Por exemplo Eu fiz uma estatística De ter estudante em C Sharp No celular Enquanto estava preso No trânsito do ônibus Isso foi bom depois Quando eu voltei na aula Quando eu fui fazer código Me ajudou a treinar mais Então alguns conhecimentos Das aulas anteriores Que a gente vai usar aqui Cada vez mais A gente vai buscando Os outros conhecimentos E eles estão incorporados Na aula de hoje Por isso que eu tentei Fazer ela mais didática Regressão linear Algebra linear Derivadas Vetores Matrizes Introdução Machine Learning Aqui são os classificadores Navy buys Árvore de decisão Support vector machine KNN Camins Teve também estatística Análise descritiva Exploração de dados Séries temporais Hands on Slides E código Python No GitHub Tem até a aula 14 Então vocês já tem Bastante coisa Essas aulas anteriores Aqui Todas já estão lá Então LSTM Um roteiro até aqui Já dei uma aula Sobre perceptron Vocês entenderam O que é uma rede Perceptron Radial Base Function Que foi a rede Que veio depois Do perceptron Mas ela utilizava A inteligência De divisão de matriz Que a gente aprende Que não divide matriz Mas tem uma forma De você usar isso Se você consegue Fazer isso Matematicamente falando Só por matriz Você já consegue Resolver muitos problemas Que tem até Alguns livros Que não pegam A parte de Machine Learning Do radial Pegam só a divisão De matriz E chamam de Regressão multivariada Quando você tem Várias colunas E você Se você consegue Fazer a matriz Pseudoversa Que é Dividir a matriz Do outro lado Você separou o peso Tivemos a aula Sobre Deep Learning Autoencoder A rede convolucional Essa aula aqui Deu muito orgulho Consegui fazer Tudo passo a passo Da rede convolucional Cada neurônio Ali Onde você separa Os dados Organiza Oi Qual o número Essa aula É a aula anterior Deve estar Como a aula Antes do RNN Isso Então foi Tava como Hoje é 19 Então foi a aula 17 E hoje LSTM LSTM Ela veio Da rede neural Recorrente Digamos assim É uma variação Ali que eles viram Que A rede neural Recorrente Fazendo um Relembrando um pouquinho Vocês veem Que na prática Por causa do Big Data Por causa da atualização E aquele termo Que a gente ouve De sociedade Acho que é Sociedade líquida A gente tem Uma sociedade dinâmica Que tem que se atualizar Toda hora Os modelos Tem que se adaptar junto Não dá mais Para você pegar Esses modelos aqui Ou os outros De classificação Rodarão Calma aí Deixa eu rodar O meu modelo Eu te devolvo Imagina se Quem está usando O aplicativo Para pedir comida O modelo fala Não, espera aí Deixa eu Em algumas horas Aqui eu te dou O resultado Para ver Qual que é a classificação Numa comida boa Para aparecer para você Não dá O modelo tem que ser Mais dinâmico E aí vem E aí acaba vindo Mais o Deep Learning E as redes neurais Recorrentes Que no fundo Tudo acaba virando Séries temporais Que você tem os dados Anteriores E o seu modelo Tem que ir se atualizando Então as séries temporais São incorporadas Por isso que eu estou Até lembrando Da aula de séries temporais Sobre o Bitcoin E eu reaproveitei um pouquinho Dela aqui E essa aula E essa aula aqui Vai ter mais A parte Sobre a inteligência Que eu acho gostoso Do negócio A parte abstrata Porque o LSTM Vocês já veem Em várias outras aulas Então Eu trouxe um negócio Diferente até Pelo nosso colega Que estava falando Sobre ciência de dados Eu quero trazer Uma parte De uma motivação Também E vocês entenderem Que essa motivação É o que dá A motivação Da rede neural O objetivo Então Entender LSTM Com mais do que Já se vê por aí Trazer uma analogia Profunda Mostrar O que eu senti Falta de explicar Das ferramentas E um exemplo Simples Para vocês poderem Rodar Vocês já conseguem Rodar então LSTM Para Bitcoin Você pega a ação Que você quiser E roda ali E prever E vocês veem Que o LSTM Acaba sendo muito Mais preciso Do que as As séries temporais Ou uma regressão Porque Vocês vão ver Que ele age Mais ou menos Do que a gente age No dia a dia E deixar o aluno Apto para aplicar Um exemplo Pelo menos Levantar as questões Tentar responder A maioria E depois Vou colocar isso No GitHub Os slides E o código Uma versão 2x0 Essa é a versão beta E o vídeo Do YouTube Está lá Bom Esse daqui Eu coloquei O artigo Não é de convolução É de long short term Long short term memory É o nome do artigo Schmidhuber E Hochreiter Os caras são alemãos Esse artigo é de 1997 E antes disso Eles já Geraram o artigo Em 1996 E 1995 Que eu estava lendo O artigo deles É Geraram em 97 Ó Isso daqui É uma coisa interessante Que vocês vão entender O link depois E em uma próxima aula Se puder Vou explicar A aula está aqui No papel E eu fui traduzindo ela Isso Faz parte Para desenvolver Sua inteligência natural Tem até o rap Da School of AI Aqui Mas Ficou um rap Muito grande Para poder Contar aqui É Tudo bem Acabei escrevendo um livro Ao invés de fazer um rap Que a gente estava discutindo Que a School of AI Está fazendo agora Acho que em outubro Um ano Aí 3 de outubro 3 de outubro Um ano Parabéns à escola Né Numa Iniciativa Totalmente gratuita E pensando muito Assim Eu conheci a escola Mais por causa do Siraj Mesmo Que fez os vídeos E o cara é rapper E o cara faz uns raps Tipo Ele faz o rap lá do Persepron Input Times Wait Era Bias Activate É Eu gravei todo o clipe Já Eu coloco isso de manhã Às vezes Que dá um ânimo Ele fala É É uma coisa nerd Assim Mas tipo Ajuda a lembrar da aula É Igual um cursinho de vestibular Vocês vão ver Que o cara de hoje Tem a ver com cursinho de vestibular E também Ajuda a animar Né Tipo Ele fala If you need a support We got a SVM Do support vector machine Aí o cara vai falando Os modelos ali No meio do rap E a gente tentou fazer isso Mas O meu virou um livro ali Depois Depois a gente tem que resumir Aqui A gente Eu tô discutindo com ela Há algum tempo já Mas aí eu Escrevi umas três páginas de rap ali É isso aí Mas eu não tô bom na dança Viu Então Por que LSTM? Nós não aprendemos De forma estática Percebam O modelo que a gente roda Geralmente é assim Ah, roda o modelo e passa Roda o modelo e passa O que eu vou fazer aqui hoje É uma versão dele simplificada Mas O modelo se permite Rodar várias vezes Em série temporal Aliás Ele já roda Assim em série temporal Pra gente A gente vê ele rodando Como se fosse uma regressão linear Mas No código Mas ele já roda Como uma série temporal Então Nós não aprendemos De forma estática Significa o que? Vocês estão Sempre aprendendo Vocês estão Esquecendo coisas E aprendendo coisas Toda hora A matemática É dinâmica Aí eu fiz uma Digamos Fiz uma setinha É uma decodificação contínua A matemática Está atualizando toda hora Você tem que calcular toda hora Você tem que atualizar o peso toda hora A gente vai ensinar A gente vai ensinar uma máquina No computador A reconhecer padrões diferentes E reconhecer o mais rápido Isso tem a ver ainda Com o Big Data Por causa dos dados Tem a ver com o aumento Da complexidade E o grande tamanho dos dados A digitalização A digitalização De áudio Vídeo E texto Porque hoje em dia Tem muito ainda O negócio da transformação digital Apesar de ter empresas avançadas No Brasil Tem muitas empresas Que ainda estão no papel E fazendo toda essa transformação Contratando programadores Para construir o sistema Colocar todos os dados Tentar fazer uma análise Mas o problema é Que muitos já pensam No Machine Learning Sem esquecer De arrumar a casa primeiro Ou seja Organizar todos os dados Séries temporais Com mudanças constantes E tem aquele Vanished Problem Que vocês vão ver Mais para frente Então Já vai o primeiro Assim do nada Inteligência natural Falando aí do professor Pierluigi Piazzi Eu gosto muito dele Eu queria trazer aqui Com vocês Como se fosse uma referência Porque Muito do que eu acabei Estudando E entendendo Que eu fiz No curso de matemática aplicada Era um professor Que aprendeu muito Com Pierluigi Infelizmente faleceu Recentemente Mas ele era um cara Que ele tinha ali Ele estava numa associação Que eu não lembro o nome agora Mas era uma associação De intelectuais Que ele tinha O QI 134 Média humana Assim digamos Segundo a ONU É 100 E o dele era 134 Mas ele fez testes E mostrou testes Mais antigos Que ele tinha O QI 120 Como é que o cara Ficou mais inteligente É aí que ele explica Nesses livros Eu trouxe três aqui Eu não tenho o primeiro Mas eu posso passar Para vocês verem Que é Estimulando a inteligência O primeiro livro É Aprendendo a inteligência Que é para os estudantes O segundo Estimulando a inteligência Que é para os pais O terceiro Ensinando a inteligência Que é para os professores E o quarto Que é a inteligência Em concurso Que é para quem Por exemplo Não está mais na escola Não tem como pagar curso Mas a pessoa Tem que estudar sozinha E digamos assim Que no final Você acaba tendo Que chegar nisso Uma parte assim Do conhecimento Digamos Didático E do conhecimento Abstrato Que eu precisava Para saber sobre Redes neurais Eu aprendi com ele Até aprendi nesses livros Tipo Tem um momento Que você faz A validação cruzada Na sua base de dados Tem um momento Que você faz O gradiente descendente E ele explica Que numa página Tem um pezinho Chutando uma bola Que o gradiente descendente É o esquema Da entropia cruzada Da física Você chuta uma bola aqui Chuta uma bola ali Tenta otimizar ele Tenta fazer uma derivada E descobrir O mínimo erro Local e global Que acaba sendo utilizado No backpropagation Quando ele faz correção Olha só aqui Tem fotos sobre neurônio E ele vai explicando Como você aprende E ele também explica Uma coisa interessante Ao lecionar Inteligência Artificial Para os alunos De um curso superior Lá na USP Ele viu Eu precisava ensinar Primeiro a inteligência natural Por isso eu peguei Esse plot aqui De surpresa na aula E estou explicando Inteligência natural Primeiro Que eu acho que tem A sua importância Então tá aí os livros Por favor Depois devolvam aqui Pode ir passando Para o pessoal Se eles irem Olhando o livro Pode espalhar aí Depois lembra de devolver Por favor Porque é como É Vai passando em fileira Para a esquerda Para a direita Só lembra de devolver Depois E o professor Filipe fala muito Da diferença De um aluno E do estudante Que o aluno Acaba sendo mais passivo Ele está assistindo a aula Que nem vocês estão aqui Assistindo a aula Mas para entender O conceito Mas depois Vocês têm que ir para casa E ser estudante Tem que revisar o assunto Tem que anotar no papel E tem que fazer E ele fala Aula dada Aula estudada Hoje Esse é um ponto interessante Que essa faz parte Da arquitetura Do LSTM Percebam aqui Que eu estou fazendo Uma alegoria Que é o que? Eu estou fazendo Uma analogia Com a história Do que a gente faz No dia a dia E a rede neural Aula dada Aula estudada Hoje Que é o que? O que você aprendeu Hoje É o seu Short Term Memory Do LSTM É o que você aprendeu Hoje O que você aprendeu No resto da vida É o Long Term Memory E a rede neural LSTM Vai fazer isso Só que tem outra coisa Tem coisa que às vezes É mais fácil você esquecer Que você pensa Ah, preciso esquecer isso Ah, isso daqui Está me carregando muito É o Forget Gate Da LSTM Que é o Que é uma célula Essas três são células Perceptron E elas agem Em arquiteturas diferentes Por isso eu não trouxe Uma arquitetura específica aqui Porque Vai mais em questão De arquitetura Elas são Neurônios de Perceptron Então vai ter um Perceptron Que roda Toda a rede Um Perceptron Que roda Uma rede pequena E você vai ter Um Back Propagation Que você escolhe Só faz Back Propagation Até os últimos Três dias Por exemplo Que tem a ver Que tem a ver Com o problema Do Vanish Que você perde O peso As variáveis Que estão lá Tipo de três anos Atrás Elas tem um peso Diferente das variáveis De hoje Então O seu modelo Precisa Às vezes Esquecer Ou ele precisa Ver Fazer uma comparação A curto Tempo A um short A um termo De curto prazo E o Back Propagation Também Até onde eu vou Corrigir meu peso Ah, vou corrigir meu peso Até metade da base de dados Ou até Um mês Vou fazer o Back Propagation Até um mês Vocês vão ver que Tem uma configuraçãozinha Ali pra colocar isso Mas bom Já tô fazendo aqui A nossa Analogia Sobre a inteligência natural E sobre o LSTM E eu gostei muito dela Inicialmente Por causa de Utilizar com séries temporais Com Bitcoin Depois eu fui descobrindo Outros pontos E eu gostei De perceber esse paralelo Com inteligência natural Que é o chamado Ciclo cicadiano Então Vamos ao próximo slide Deixa eu ver agora Ok Eu quis mostrar isso daqui Que é um pouquinho Da apresentação do professor Peer Ao vermos a média de QI Neste gráfico E vendo todo o conteúdo Do professor Peer Ele diz Inteligência se aprende Então vamos aqui Um exemplo Que ele tava mostrando Dos estudos dele Porque o professor O professor Peer Ele era físico Lá na USP Mas ele trabalhou Como físico computacional Ele programava Máquinas de eletroencefalograma Então imagina só Programador Da física O cara sabia bastante Matemática Tava vendo Os modelos De redes neurais Na época Que ele tava Em contato Tando lá Em contato Com os professores E aí Ele começou a dar aula Também sobre Inteligência artificial E ele começou A aproveitar Bom Tô fazendo Eletroencefalograma Vamos ver que área Do cérebro Funciona com Q Que aí é uma recomendação Que ele dá Quando você for estudar É você e o material Pode ver TV? Não Posso colocar Música? Pode Mas Não pode ser uma música Com gente falando Porque A parte do seu cérebro Que decodifica A fala Que vai ouvir É automático Se o cérebro vai receber Informação E ele vai ter que traduzir Pra saber se é importante ou não É a mesma parte Que processa A informação que você tá lendo Que você tá estudando Só que você precisa Da música Pra acalmar A parte emocional Do seu cérebro Que ela também Quer trabalhar Ela quer ficar ativa Então Por isso que hoje em dia Tem aqueles canais Lo-fi Hip hop Eu adoro aquele canal Coloco uma batidinha ali E você vai navegando No seu estudo Ou no seu trabalho Então é até bom Isso Tome cuidado Se você tá ouvindo música Com letra Com alguém cantando Porque você tá Digamos Sacrificando um pouquinho Do seu processamento Com relação a Trabalhar a parte racional E aqui é um exemplo Sobre o QI A ONU Média mundial Na Inglaterra No Japão E no Brasil Média de QI Por amostragem Aí a gente vê Brasil tá muito Abaixo da média De QI Por que será? Às vezes tem que tomar cuidado Ele fala que é muito Por causa do sistema De ensino De formar bons alunos Mas não bons estudantes Não sei vocês Mas eu senti muito Isso na pele Daquele negócio Que a gente era muito A gente até passava Na prova Mas depois esquecia E o que eu ouvia De alguns colegas Sobre a graduação Por exemplo Cara, teoria e prática É totalmente diferente Porque você aprendeu Na faculdade Quando você vai aplicar Às vezes você nem aprende Tem aula que nem faz Nem tem necessidade Mas quando você Começa a perceber Tem É porque a gente só Na hora a gente não Praticou tanto assim Ou a gente não teve tempo De praticar E só estudou Pra passar na prova Porque Todos esses conteúdos De redes neurais Que eu tô vendo aqui Eu vou pegando Meu livro de ciência Da computação Vou pegando Minhas matérias E eu vejo Que assim Literalmente Cada uma das matérias Que eu tive Nos oito semestres Tá sendo incorporada Numa rede neural Quanto mais de p-learning Quanto mais rede neural Recorrente Tá tendo mais Dessas matérias De todas as matérias Que eu tive Em ciência da computação Até dessa De automato E de fazer grafo Porque Uma LSTM A diferença dela De uma Perceptor É que ela é um gráfico Ela é um grafo De três Perceptor É um automato E os autores No artigo lá De 97 Schmidt e Huber Os alemães Eles falam muito Sobre isso aí Que eles dão exemplos Com grafos E antes Na época Da rede Perceptor Que já era Os grafos ali Eles faziam muito Paralelo com transistor Lá da engenharia Eletrônica Então assim Pessoal da engenharia Que conseguir fazer O paralelo E a conexão Vai perceber Que na hora Do cara ver A parte do hardware Ali Ele está sabendo Muita coisa Da rede neural Sem perceber Aliás Ele não vai perceber Se ele fizer Se ele simplesmente Chamar uma Biblioteca pronta Então Bom Fica aí um detalhe Tipo Os japoneses São mais espertos Interessante Mas espera aí No geral Todos somos seres humanos É igual aqui É igual no Brasil Na Inglaterra E no Japão Qual que é a diferença? Talvez seja o sistema De ensino deles Que ajuda A fazer o aluno Absorver mais E ser mais estudante Então Eu percebi muito Isso sobre ser estudante Que Quando eu fui chegar No trabalho Eu não conseguia Às vezes No começo Pesquisar E até Tem no Google Eu sabia pesquisar Mas não sabia O que pesquisar Aí eu penso Ué Mas eu aprendi Isso daqui Eu fiquei quatro anos Aprendendo isso daqui Como é que eu não estou Conseguindo entender Esse conteúdo Depois da faculdade Que eu fui aprender A ser um melhor programador Depois de acabar a faculdade E passar Que eu fui aprender A ser melhor cientista Da computação Principalmente Depois que eu fiz O curso de matemática aplicada Que eu peguei a base Eu aprendi a ser um profissional De exatas Melhor E aí Programação saiu Com mais tranquilidade Ela foi fluindo mais Todos esses modelos Que aparecem Vão fluindo mais Porque Eu faço essa brincadeira Eu tive essa professora Na escola Aquela pegava no meu pé A professora Bernadette Era o que ela ensinou Não tem nada diferente Se você descobriu O X da questão Antes era Báscara Depois foi derivada Depois foi pesquisa operacional Aí depois da pesquisa operacional Teve os problemas com os NP e NP hard Aí pesquisa operacional Não conseguia rodar bem E aí o cara falou Vamos para a meteorística Que é você chutar um aleatório Vou chutar um peso Ver se está bom Vou corrigir Isso é o perceptron Você chuta um peso E corrige ele um pouquinho Para cima E um pouquinho para baixo As outras redes neurais A partir daí Das que vão se baseando Em perceptron Vão usando perceptrons Mais para cá Mais perceptrons aqui Mais perceptrons em paralelo Então vai aumentando Mas perceba que vai vindo Mais essa parte da engenharia E da computação Percebam que é uma aula Bem diferente até É aqui Ciclo cicardiano Tá, Vitor Ciclo cicardiano O que é esse negócio, né? Ciclo cicardiano Digamos assim Uma ótima analogia Para o LSTM Porque você acorda Você aprende as coisas Do dia Você vai guardando informação E aí quando chega a noite Você chega no sono profundo Sono REM Você pode ter até Quatro sonos REM Que dá mais ou menos Aquelas sete ou oito horas De sono Se você tiver que diminuir No máximo até seis Senão seu cérebro Não faz toda Vocês vão ver O vídeo próximo Lavagem Seu cérebro Literalmente Quando você está dormindo Ele joga sangue Faz uma lavagem Tipo quando acaba O restaurante Já teve uma vez Que eu fiquei Num barzinho ali Na Paulista Que o cara começou A fechar a porta E joga a balde d'água Assim no chão E eu Putz, nem terminei de tomar O cara já queria expulsar Tipo É o seu cérebro Quando você não dorme Seu cérebro já está Querendo expulsar Alguns aqui Isso não é nem um Por isso que eu Percebo que às vezes Não é É mais ajudar vocês A entenderem E eu me preocupo mais De ser um hub Para mostrar os caminhos E dar uma aula diferente Do que vocês estão tendo Nas outras aulas, né? Mal achou, às vezes Essa é a ideia, né? Mostrar Mas mostrar a parte Que dá conexão Tá bom O LST O círculo circadiano, então Ele é uma analogia Com o ciclo do LSTM Onde a aula dada É uma aula estudada hoje É o short term memory O dado que se aprendeu Dos últimos, sei lá Três dias Você vai definir No caso do nosso corpo Ele define 24 horas É o ciclo do nosso corpo O ciclo do LSTM Vai ser um tempo Da série temporal Ou a gente escolhe Se quer três tempos Se quer os últimos dez dados A gente vai poder Como tabo extrato A gente vai poder Fazer essa comparação Dúvidas? Gente, pergunta aí Porque eu tô fazendo uma É uma aula um pouquinho Mais experimental Eu tô dando uma parte Da analogia Então, no ciclo circadiano Quando você dorme É o momento que o seu corpo Que o seu cérebro Tá comparando Os dados que você aprendeu hoje No short term memory Ele tá olhando aquilo Ele tá vendo Isso foi interessante Que eu aprendi hoje Ou não? Um dos pontos Que o cérebro vai é Eu tô gastando Muita energia Pra isso daqui? Tipo Eu fiquei o dia inteiro lá Na programação Na análise de dados Se o seu cérebro fala Putz, eu gastei muita energia nisso Eu não quero gastar Tanta energia amanhã Vou guardar isso daqui Na memória de longo prazo Putz, isso daqui Não foi importante Passo rápido Vou guardar na de Forget Gate Vou jogar fora Ou guardo por no máximo Três dias, por exemplo Isso Oi Então Como o seu cérebro Não faz essa quantificação Que a gente tem muito Desse ponto emocional Da parte primitiva do cérebro Que tá muito relacionado Com trauma Tipo Palhaço Vou fugir Pronto Pessoal que tem medo de palhaço Nem faz cálculo Nem nada Então Oi Pode Legal Então eu vou falar Muito abeceiro aqui A gente tem curva de aprendizado Então 24 horas 24 horas você fica bem Só que a gente vai começar a esquecer Aí uma semana Mas uma semana A gente vai esquecer um pouco mais Um mês Parece que tem um mínimo de uma coisa Um ano mais bem Então é bom Nessas anelas É bom Ter um evento O conteúdo que você quer A não ser que você tenha Uma carga nacional forte É Aliás Você até lembra Porque tá na memória De curto prazo Tá no curto prazo Mas você não usou Obrigado É tipo associar um símbolo Ou alguma emoção Que é o que os traumas fazem Por questão de sobrevivência Mas aí é um gatilho rápido do corpo Pra gente sobreviver É difícil a gente esquecer Que a gente acaba tendo que lutar Com ele bastante tempo Digo isso porque eu tive Eu tô há alguns anos Com consulta com a minha psicóloga E tipo Ela tá fazendo Acho que é Neuropsicanálise Neuropsicologia Se não me engano Aí eu chego falando Sobre esses modelos E tipo Nossa Hoje por exemplo Eu queria O meu ciclo Eu começo a fazer o paralelo Do jeito que eu entendo Que é da parte da neurocomputação E ela faz o paralelo Do jeito dela Aí a gente vai brincando ali E é interessante Que pra mim Às vezes me ajuda A resolver alguns problemas Porque eu entendo Alguns gatilhos meus Pra poder sair Que nem tipo O gatilho Pra poder conseguir Chegar aqui E terminar essa aula Pelo menos apresentável Entendeu? Porque tipo Esse é o modelo E esse é todo um conhecimento Que eu já venho estudando Há um bom tempo Mas é interessante Que às vezes Tipo A gente trava E fica assim Três dias Sem passar daquele ponto E às vezes Precisava só de um gatilho Então Tá aí o exemplo Usar do ciclo cicardiano O LSTM De forma De analogia Ele segue um ciclo Assim Eu aproveitei essa aula Até pra gerar essa discussão Que eu acho que é importante Entender que vem Da parte natural Tudo isso vem Igual a última aula De rede convolucional Que veio daquele artigo Lá De alguns biólogos E neurocientistas Analisando um gato Como que o gato Olha uma imagem E grava uma imagem No cérebro Eles tentaram ver Oi O pai do Dr. Sérgio Ele era psicólogo Dava o cérebro humano Foi determinado Uma parte Como seria isso Uma máquina O Maculock Eu não gravei isso muito bem Mas eu lembro dos nomes Ali quando os caras falavam Tem psicólogo no meio Rosenblatt De que ano Porque o Maculock É de 1943 56 Teve um do Perceptor De 94 Também Isso é interessante Que a parte da abstração Antes era só o físico Depois veio o biólogo E aí a gente está vendo Vamos procurar na natureza Vocês vão ver Nas próximas aulas Que tem os modelos Bioevolutivos Ou bioinspirados Eu vou dar aula De algoritmo genético Aí vai ter O professor que vai dar aula De colônia de formigas Tem um que vai dar aula De colônia de Acho que ele vai dar De anxame de abelhas Mas eu aprendi um outro parecido Que era colônia de morcegos E eu vou dar um sobre Qual que é o outro Que eu vou dar Eu vou dar também A gente está planejando aí De eu dar uma aula sobre Depois de redes neurais Recorrentes Que tem as de reforço Aprendizado por reforço Que elas tem muito a ver Com um negócio Chamado método de Monte Carlo E teoria dos jogos Porque cada vez mais O seu algoritmo Está tentando jogar Um dado ali E tentar adivinhar Mas ele vai tentar Minimizar o risco E os erros E os modelos Vão chegando cada vez mais Nessa abstração Então um paralelo Aí do ciclo de aprendizado Do nosso cérebro Que os cientistas Tentaram traduzir isso Na LSTM Esse daqui é um videozinho Rápido aí Mostrando Só de curiosidade O que acontece no sono Que aí você tem o vaso Você tem as veias Seu cérebro joga Joga sangue Varre tudo E puxa de volta A parte suja Isso acontece muito Enquanto você está dormindo E ele faz isso também Com toda a memória E o aprendizado Que você tem naquele dia É interessante ou não? Por isso que às vezes Você sonha Vamos fazer um paralelo Claro que de uma forma Digamos bem leiga Da parte da neurociência Mas da parte O que eu consigo ver Daí que eu consigo absorver E criar um algoritmo E acaba sendo Essa parte Ali do ciclo Cicardiano Ou Numa versão Digamos um pouco mais Rústica em séries temporais Quando eu faço Uma média móvel De 100 dias E de 10 dias O perceptron Vai meio que assim Eu vou fazer um perceptron Dos últimos 10 dias E um perceptron De 100 dias Comparo os dois Vejo que é bom Esquecer ou não Vejo quantos dias Eu quero Ah Você viu? Vídeo em loop Oi? Ah, é porque Ah, analogia Quando a gente está sonhando É meio que assim O nosso cérebro Está revisando a informação E ele está vendo Algumas possibilidades E se tivesse acontecido De tal jeito? E como a gente está ali No mundo dos sonhos Nosso cérebro Às vezes viaja Nas possibilidades Pelo que eu ouvi Da explicação É Ele está testando Ele está É meio que o negócio Da meteorística Ele chuta às vezes Ele está vendo Ah, o que eu aprendi? Isso é bom ou isso é ruim? E às vezes vai Por exemplo Quando você é mais criança Que você tem alguns Pesadelos De alguma coisa Que aconteceu no dia a dia É o cérebro da criança Revisitando aquela informação E quando a criança Tipo, está lá Sempre corre para um beco Fica parada E ela tem sempre o mesmo sonho É porque ela não está achando Solução para conseguir lidar Com aquele problema E como é uma coisa Que está lá Abstrata Dentro do nosso cérebro Às vezes ele não sabe Responder Ele não tem palavra Para falar Ele só tem sentimentos E a parte mais difícil Da parte racional É a gente traduzir Esses sentimentos E entender até nós mesmos Vai um paralelo aí Entendeu? É que eu acabei assistindo Muita coisa de autoajuda Que eu tentei procurar Mas em neurociência Foi o que eu achei Mais próximo Sobre a inteligência Artificial e natural Professor Peer Principalmente Eu achei Ótimas conexões E correlações Igual quando você tenta Andar por um caminho Diferente E no outro dia Você tenta por outro E compare Isso é a entropia Então tá E na LSTM? Na LSTM É um degrau de cada dia É um degrau por vez Cada Então não se preocupa Em aprender muita informação O LSTM também Ele não se preocupa Isso daqui Isso daqui é você aprendendo Você Você entende Você aprende E você fixa Então o que o professor falava Quando você chegar em casa Se a tua aula é à noite Pega pelo menos meia hora Para você rabiscar Gaste energia Rabiscando Para o seu cérebro ver Putz Eu estou resgatando Uma informação Que eu vi há pouco tempo Que eu Entendi Então é melhor Eu aprender esse cara Tá aí o paralelo Com o machine learning Eu vou aprender esse cara Porque ele é importante Eu tive que resgatar Esse conhecimento Que ele me ajudou E aí no LSTM Isso No caso É um dos pontos Sobre o backpropagation Quando você Você chutou um negócio Você revisa Aquilo Putz Essa informação Que eu tive Me ajudou a acertar bem Então eu vou Ou não me ajudou Se não me ajudou Eu vou revisar Aquele peso Que eu chutei Eu vou tentar Corrigir ele Ou comparar Com outros chutes Backpropagation Ele volta Revisa o que ele fez Eu tenho até uma aula Mais específica Sobre isso Com backpropagation Que é linda De um passo a passo Da gente tentar uma coisa Que é uma rede Perceptor Com backpropagation Tem até os slides As fotos bonitinhas Que eu usei coisa Do professor Peer também Então o LSTM E o nosso aprendizado É de degrau em degrau Ou seja Fazendo um exemplo De hoje Que está mais famoso Toma cuidado Com relação a ser aluno Toma cuidado De vocês Maratonarem Cursos também Toma cuidado De ficar maratonando Cursos Tem alguns colegas Que o cara fala Tipo Comprei 50 cursos daqui 100 cursos de lá Estou fazendo 10 certificações Mas tem que tomar cuidado Que você não está Maratonando esse negócio E para o seu cérebro Vai ser igual Netflix Legal Vi o negócio Um dia que eu precisar Eu uso Mas você acaba esquecendo Você não está resgatando Aquela informação Então o seu cérebro Vai deixando mais Digamos assim No limbo Até que ele Aquela informação É totalmente perdida Então Foca Não precisa ser muito específico Mas foca em um certo Conhecimento por dia Tipo assim Um exemplo interessante Que eu pego comigo Por exemplo É até negócio de diário Às vezes Ou por exemplo Quando você tem aquele negócio De ata de reunião Chega no final do dia Lá na sua casa E anota Puts O que eu vi de coisa importante Isso, isso e aquilo E coloca assim Por exemplo Dia Então não precisa escrever Meu querido diário Mas revisar o que teve de importante E quando você assiste uma aula Está sempre com papel e caneta Para todo lugar E anotar o que você acha importante Porque tipo Se não Isso passa igual Maratona de série Para você Seu cérebro vai considerar Não, isso daí Beleza Vamos assistindo a aula Vamos ficar quatro anos Assistindo a aula No máximo Pega a informação Para passar na prova E depois esquece Então A gente vai ver ali Mais para frente No código Que você vai poder escolher Quantos dias Você Quantas vezes Você quer Revisar Esse peso Que você chutou Que são as épocas De uma rede neural Você E Quanto Quanto Que eu quero Voltar De loopback Que deixei um parâmetro Ali para você escolher Tipo Eu quero voltar Tantos tempos De loopback E revisar ele Cinco épocas Cinco vezes Então eu quero fazer Cinco vezes Backpropagation Em cima daquele dado Aqui eu deixei Por padrão Isso daí Mas vocês já vão ver Que o que está ali Já consegue pegar O bitcoin Muito bem Eu fiquei muito surpresa Bem melhor Do que a aula De séries temporais Deixa eu ver Aí aqui Ele pergunta Como que você pode aprender Com memória do longo prazo Se você tem memórias De curto prazo Perdidas Mas é o que o nosso cérebro faz Ele esquece Algumas memórias De curto prazo Que não tem importância E aqui é um exemplo Do que vocês Vão estar cansados De ver nos vídeos Por aí de LSTM Da arquitetura Do LSTM A arquitetura Do LSTM Onde você tem O portal Que ele chama de gates O portal de entrada e saída Como se fosse lá Dos transistores E aí você multiplica As informações E você tem o dado Que você quer esquecer Ou não E você tem o peso Do dado anterior Aqui o que ele fala Aqui HT-1 Por exemplo Vou pegar O peso de tempo Menos 1 Eu vou pegar O peso do último O último peso Do último tempo Que foi calculado Oi? Pode falar Nas séries temporais Utiliza isso Mas eles mudaram Algumas terminologias Para Digamos Camar Os gates Do perceptron Cada um desses carinhas Aqui é um perceptron O perceptron Que vai ver Se é importante Ou não O perceptron Que vai receber O dado O perceptron Que vai modular Por exemplo Colocando uma Função de ativação Para você deixar O negócio Na função de ativação Geralmente você utiliza Para linear Para não linear E no caso Você também pode Utilizar ela Para normalizar os dados Por exemplo Se eu não me engano A sigmoide Que vai entre 0 e 1 E você está Normalizando Os resultados Daqueles dados Porque a sua rede neural Sustou um peso E calculou Ela chutou e calculou E você está Normalizando Esse negócio Em partes É para ajudar Em cálculo E em partes É para ajudar A não se perder Muito no modelo E a LSTM Vem com esse negócio De tentar Ela acabar Ficando preocupada Com overfitting Quer intervalo? Vamos fazer Um intervalo Vai até As 9h30 Então pode fazer Um intervalo Agora é até bom Então eu vou fazer Um intervalo Gente Vou pausar O vídeo aqui Mais tarde A gente volta A gente volta A gente volta